Em Brasília é tudo solto, eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima, vem na continuação O que se leva dessa vida, é o que se vive, é o que se faz Saber muito é muito pouco, stay real, stay in paz O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Difícil entender e viver no paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também Que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Viver, viver e ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói potes indestrutíveis Oh Lord, oh Lord, oh Lord Oh Lord, oh Lord, oh Lord Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord Oh Lord, oh Lord, oh Lord Vem em um lugar, pra ele achar Eu vou pedir que os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conceito de respeito Resolveu seguir atrás, cai coragem Só que você sai de espantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um queixo Passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar Que a vida é linda Pura, sofrida, carente Em qualquer continente Mais boa que você